OÔ, 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 OÔ Yeah, OÔ, OÔ, OÔ OÔ, OÔ, OÔ Você em casa coloca a mão, separação e dedica Desde o ventre me conheces Tu me escolheste Para ti Por muedas de prata Eu te rendi E mesmo assim Se entregou por mim E mesmo Seu amor Me liberou de mim E agora me venci Seu amor Me liberou de mim E agora me venci E eu te rendi E eu te rendi E eu te rendi Me liberou de mim E agora me venci Eu vivo porque Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Ele se levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Ele se levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E eu te rendi 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 E agora me venci 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 E eu te rendi